Sabe aquelas férias que os estudantes geralmente tem no mês de julho? Pois é, para a equipe robobil da turma de robótica de uma escola de presidente prudente, neste ano não teve descanso não, viu? Isso porque eles estavam se preparando para a etapa mundial de um campeonato de robótica. Dedicação que garantiu o segundo lugar numa competição que envolveu mais de 35 países. Ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo outros robôs, só que o primeiro era muito alto, então nós tivemos que diminuir para ele conseguir resolver todas as missões de um jeito mais simples. O segundo era menor, mas mesmo assim ele era muito largo, então nós tivemos que deixar ele mais estreito. Então nós chegamos nesse robô, que foi o último que a gente construiu, e assim nós tivemos que desenvolver nossos anexos, que ajudavam mais na resolução das missões. Assim que a gente conseguiu fazer a pontuação total na mesa. A gente ficou feliz, a maioria dos integrantes da nossa equipe acabou chorando de animação, todo mundo ficou extremamente feliz porque a gente conseguiu garantir um lugar no pódio. É uma sensação muito gratificante, uma das melhores sensações, porque a gente nunca imaginou que a gente ia passar para o Mundial, é a nossa primeira vez na equipe robobil, e entrar para a FLL foi uma das melhores coisas, porque é muito bom ver a nossa evolução como pessoa e como equipe também. motivo de orgulho para o professor de robótica que direcionou essa galerinha durante todo o processo. É muito gratificante ver o desempenho, o engajamento deles em aprender, em conhecer essas tecnologias, explorar, estudar, e eu fazer parte desse processo de ensiná-los. Motivo de orgulho? Com certeza. Ao longo de um ano, os alunos da equipe se prepararam para essa competição de nível nacional e se destacaram em três etapas, na regional, na estadual e na mundial. Agora, a meta é se preparar ainda mais para a próxima temporada, que começa em agosto deste ano. O plano agora é sempre evoluir, né? Essa nova temporada vai trazer muitas coisas boas, eu espero, e buscando sempre evolução, tanto que a gente chegou até aqui, e nessa nova temporada não vai ser diferente. E enquanto os veteranos se preparam para mais uma temporada, já tem turma nova se destacando, viu? Essa dupla que iniciou as aulas neste ano acabou de ganhar o segundo lugar na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. O Felipe não tem dúvidas de que esse é só o começo. Esse interesse veio mais pelo fato de a gente gostar bastante de eletrônica, mexer muito em celular, computador. Ambos aqui gostam muito de computador, e ele tem um computador, eu tenho um sonho de ter um computador. Então, com base nisso, a gente resolveu entrar na robótica, porque é o que mexe com a eletrônica, é o que a gente gosta. Já ganharam uma etapa regional, qual que é a perspectiva? Para a estadual, a gente imagina que a gente vai, com certeza, a gente vai passar para a nacional, ali pelo menos entre primeiro e terceiro lugar. E aí 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 E aí